Poxa, então com essa mudança aí, cara, você que é um cara aí que tem o seu porte de arma, é certo que o futuro é incerto, né cara, mas o que você acha com essa nova, os novos deputados e senadores que entraram, o pessoal mais para a direita, você acha que a gente tem uma chance vigilante de chegar a ter o porte de arma por lei? Por lei, que a gente teve para o decreto, derrubaram o decreto, né? Agora por lei, você acha que é possível? Um projeto de lei, 2712 barra 2021 do delegado Antônio Furtado, que está em discussão isso, que a segurança privada, a extensão da segurança pública, auxiliando, né, e que o vigilante tenha a aptidão, o treinamento, os requisitos básicos para poder portar uma arma durante o serviço e incorre em uma justa, no risco eminente ali, perante a criminalidade. E isso está bem fundamentado, é uma PEC que está em discussão, mas só que o mandato do cara está acabando, né? Sim, não ganhou? Não, ainda está em discussão, eles estão correndo com isso e tudo, foi no dia 8, no mês 8, eles tiveram a primeira reunião, aí agora com as eleições deu uma parada. Mas eu falei, esse delegado aí não ganhou a reeleição? Não. Esse é o problema. Mas enfim, cara, eu acho que, você sabe que o vigilante, para ele ter o porte de armas, ele só precisa de alguém lá dentro que converse, que o parlamentar tem essa função de falar, né? Sim. O nome de parlamentar vem de parlar, falar. Alguém que leve isso lá para dentro, porque hoje nós não temos representantes. Não temos, tem da segurança pública, né? Entraram vários. Não, eu falo vigilante. Vigilante patrimonial não tem. Não tem um representante lá dentro. Poderíamos ter algum representante. Se não tem um representante, poderíamos ter algum parceiro. Inclusive, a gente vai abrir aqui a oportunidade, de repente, de vir algum deputado aqui conversar com a gente. O vigilante que a gente teve lá, que é do atual partido do presidente eleito, não fez nada pela categoria nesse sentido. Não, ele é deputado estadual também, distrital, na verdade, né? Já foi, mas nada. Nada. Nesse sentido, nada e acredito que ele também não quer, não queira, né? Mas, gente, o que precisa para a gente ter o pódio de arma é ter alguém que leve lá para dentro e explique. Ei, você sabia que o vigilante, ele trabalha o dia todo armado, ele pode ficar dentro de uma agência bancária armada, onde entra pessoas, famílias. Fazer segurança pessoal, transporte valores. Ele faz segurança pessoal. Tem que explicar passo a passo o que é isso, né? O que é segurança pessoal? O que é transporte de valores? O que é escola armada? Você pode contratar ele para levar sua filha na escola, levar e trazer ele armado para proteger ela, mas ele não pode proteger a família dele. Inclusive, tem um filme lá falando sobre a escola armada, né? Que mostra exatamente a realidade do vigilante, a vulnerabilidade dele, né? Sim, mas você está entendendo o raciocínio? Estou entendendo. Veja bem. Aí a pessoa fala, não, cara, isso é um absurdo. Presta atenção. Você pode contratar um vigilante e ele armado com a pistola, ele pode levar sua filha na escola. Você quer proteger sua filha e você está com medo? Você tem dinheiro, você quer ter alguém armado, protegendo ela 24 horas? Você pode contratar ele, ele vai levar sua filha na escola, vai trazer, vai proteger ela. Quando ele vai embora do serviço, ele não pode proteger nem ele, nem a família dele. Acabou. Qualquer um lá dentro. É efetiva a necessidade dele. Ele vira um alvo fácil. Sim, mas o problema disso é levar isso lá para dentro, porque qualquer deputado que você falar isso lá, o cara fala assim, não, mas isso é um absurdo, não faz sentido. Aí fica a fato, você fala assim, não faz sentido a gente liberar o porte de arma para esse pessoal? Vamos discutir, vamos ver como vai ser a melhor forma para levar o porte de arma para esses profissionais. Ou pode ser que proíba de vez, né? Porque, cara, ó. Fazendo a sementinha do mal aqui. Ou pode ser que tirar a arma do vigilante, então. Não, não faz sentido. Preciso do vigilante. Lógico que preciso. Porque não dá conta, eles sabem disso. Você está entendendo? Mas agora, por que a gente não tem ninguém que fale isso para nós? Porque quando você vota no policial e nada contra, os caras têm a agenda deles, cara. Eles têm as prioridades. Tem as pautas deles, as demandas. Que não são poucas. Você está entendendo? O cara representa ali toda uma categoria que espera muita coisa deles. Então, a gente tem que ter alguém que represente a gente. Enquanto a gente não mudar esse pensamento, né? E eu não sou candidato a nada. Nunca fui, nunca vou ser. Mas, esse ano a gente teve lá no estado de São Paulo, por exemplo, o Ulisses Costa, o Ivanildo Santos, entendeu? Que a gente poderia ter votado melhor e colocado eles lá. Então, precisa agora um amadurecimento dos profissionais e lembrar que tem que colocar alguém lá dentro. Entendeu? O policial, que eu falei, ele tem a pauta deles e as prioridades deles que não são poucas. Mas é muito fácil, mano. Se você chegar bem argumentado e conversar, porque tudo isso para você conseguir votos para um projeto de lei desse, para dar pós de ar para o vigilante, você tem que conversar com todo mundo, cara. Explicar, entendeu? Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito. Como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado e você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível. Passo a passo, tem uma metodologia por trás, feita por psicólogos, que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança e eu vou te ensinar e vou te explicar por que na outra página. E no final, o gran finale, como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano, com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso, nesse momento, ele está gratuito, mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri